27 de agosto de 2019, hoje é o dia do psicólogo. Hoje é o dia que tem 56 anos que a psicologia foi instituída e legitimada aqui no Brasil. São 56 anos que a psicologia é dita como uma ciência e é considerada aqui no Brasil um objeto de estudo homem. Então ela foi instituída no dia 27 de agosto de 56 anos atrás. Eu tenho 3 anos a mais do que o dia que a psicologia nasceu. Vou fazer ainda, tem 3 anos, mas ainda não tem 3 anos efetivamente não, porque eu nasci em outubro. Mas eu nasci em 60 e a psicologia nasceu em 63, porque ela tem 56 anos. E eu gostaria de convidar vocês, até eu chegar ali na escola, que eu vou atender hoje uma paciente agora, eu gostaria de convidar vocês a reflexão. O que você acha que é um psicólogo? Muitas das pessoas confundem psicologia com conselho, psicologia com dar orientações, nada disso. A psicologia é aquele profissional que faz você descobrir o que você tem dentro de você e que impede você de ser aquela pessoa, ser aquela pessoa que você gostaria de ser, mas você é impedida por vários fatores, seja por a sua censura, porque a censura é construída pelo superego, né? O superego que diz, que limita a gente. Então, nós precisamos entender que esse ser humano que se constitui como psicólogo, que se constitui como uma graduação, que você faz uma graduação de 5 anos, depois do ensino médio ou depois de outra graduação que você tem. Ao contrário da psicanálise, a psicanálise ela não é pós-graduação, mas ela é feita após a sua graduação, qualquer graduação. E para ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo. O que te dá legitimidade para ser psicanalista é uma graduação prévia. Então, nós precisamos entender que a psicologia não é aquele profissional que fica sentado lá, só te ouvindo e te dá um monte de conselho para você ser feliz. O nome disso é mãe. Quem faz isso é mãe, tia, avó, tio, pai, avô. O psicólogo é aquele que vai ouvir suas demandas e vai devolver para você, para você pensar. Porque o psicólogo, bem a grosso modo, ele devolve com perguntas aquilo que você está colocando para a gente. A psicologia, o objeto de estudo da psicologia é o homem. O homem que sofre e faz sofrer. O homem no sentido genérico, não é homem só, no sentido de sexo, não, de amplitude. E esse homem que sofre e faz sofrer, ora ou outra, ele é um psicólogo também. Então, mesmo que não seja obrigatório, porque não é obrigatório você concluir a sua graduação de psicologia e você está em processo de psicoterapia ou de análise. Mas o ideal é que você seja um psicólogo que você também está em análise. Porque todos nós temos as nossas demandas, que nós também precisamos responder esses questionamentos nossos. Todos nós temos, e muitos dos psicólogos não fazem psicoterapia pessoal. Eles são psicólogos de consultório, mas eles não fazem. Por isso que algumas vezes a gente vê psicólogo com a vida meio bagunçadinha. É porque eles não deram conta de ajeitar a vida dele. E nós precisamos passar por esse processo de ajeitar a nossa vida. Como se fosse uma casa. A gente não pode ficar tão bagunçada. A gente, de vez em quando, vai deixar uma cama por arrumar, que faz parte, inerente da vida. Nenhum ser humano é 100% perfeito. Mesmo se você estiver em psicoterapias, mesmo que você estiver em análise. Ninguém consegue ser 100% perfeito. Hora ou outra, a gente vai dar uma bagunçada em alguma cama da nossa alma, do nosso psiquê. E o símbolo da psicologia é aquela letra grega que tem três pontas para cima e uma para baixo. Então é aquele símbolo pi da psiquê. Psiquê quer dizer alma. Psiquê quer dizer emoção. E dentro da psicologia nós temos várias abordagens. Várias. Vamos ver se eu lembro todas elas para falar com vocês. Fenomologia, comecei pela palavra mais difícil. Gestalt, que é figura e forma. Fenomologia é porque você tem um fenômeno dentro de você que você tem que descobrir. Nós temos a psicologia Gestalt. Nós temos a psicologia humanista, do Carl Roger, que é a abordagem centrada na pessoa. Nós temos a psicologia analítica, que é do Jung. Aquele discípulo do Freud, que ficou 13 anos lá com o Freud estudando, sendo discípulo muito querido do Freud. Um dia ele cansou e criou a psicologia dele. Ele criou a psicologia analítica. Nós temos a psicologia behaviorista, que é de estudar o comportamento. Nós temos hoje em dia, que está muita evidência, a terapia comportamental cognitiva, que trabalha a cognição. Cognição é conhecimento. É quem você é, o seu cérebro de emoção, percepção. E eu estou falando bem a grosso modo, tá, pessoal? Nós temos a psicologia hospitalar, que são as pessoas que trabalham com a doença nos hospitais. Nós temos a psicologia esportista, que trabalha com os esportes. Nós temos a psicologia que trabalha no DETRAN, por exemplo, com muitos testes. Nós temos vários testes, que a psicologia tem vários testes, palográficos, Züring. São vários testes que a psicologia tem. A psicanálise, ela não tem testes, apesar de eu estar estudando lá com o Maldapsky, na Argentina, esse psicanalista que criou o método ADL. Mas a psicologia, até esse método ADL do Maldapsky ser criado, ele não tinha tantos testes. Porque ela não é mensurável. Você não consegue mensurar o inconsciente do ser humano, porque o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. A psicologia, exceto se você for um psicólogo, psicanalista, você vai estudar o inconsciente. Mas todas as outras abordagens não estudam o inconsciente do ser humano. Ela estuda o inconsciente, só é estudado na psicanálise. E nós temos que entender essa grande diferença. E o objeto de estudo da psicologia, o homem, igual ao objeto de estudo da psicanálise, que é o homem, Como objeto de estudo da antropologia, o antros, o homem também. Então, da filosofia também, o antro, que tem que transceder. Então, esse antropô é homem. Mas só que cada um estuda com uma abordagem. A psicologia é aquela pessoa que vai trabalhar a subjetividade desse homem. Vai trabalhar. E vai trabalhar nessas abordagens. Hoje nós estamos falando também da psicologia positiva, que é a psicologia da felicidade. É a psicologia que busca a felicidade, né? Que faz o ser humano entender que ele vai ter essa busca da felicidade, que é uma coisa inerente do sujeito. Mesmo que a gente não alcance nunca, mas vai ter uma busca constante. O mindset, hoje nós temos a psicologia do mindset. Hoje muitos coach estão usando o mindset. Mindset quer dizer que você tem o mindset fixo, o mindset crescimento e o mindset misto dentro de você. Nós temos várias psicologias. Eu acho que eu já falei bastante. E nós temos a gestalt, que é a figura e forma. Aquelas figuras que você ora e tem várias formas. Gestalt é uma palavra alemã, que nem um para a introdução. Eu gosto muito da oração da gestalt. Eu sou eu, você é você. Eu não vi um mundo para satisfazer a sua expectativa. Nem você é a minha expectativa. Mas quando nos encontrarmos é lindo, porque eu sou eu, você é você. São várias abordagens, né? E eu não sou só psicóloga. Eu sou psicanalista, terapeuta familiar. Terapia familiar, terapia do sistema familiar, você não aprende na faculdade. Você faz depois que você faz a sua psicologia, o seu curso de psicologia. Aí você faz essa especialização, que é a terapia do sistema familiar. Que ela trabalha de uma forma holística. O sistema tende a ser homeostático. Aí o psicólogo que trabalha a terapia sistêmica familiar, ele vai trabalhar o movimento. Ele vai fazer o movimento na família. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você tem um alcoolista na família, toda a família gira em torno desse alcoolista. Se você é alcoolista e deixa de beber, automaticamente a família institui outro para ocupar aquele espaço que ele deixou de beber. Então a família funciona pela homeostasia, pelo mesmo estado. Na psicanálise a gente trabalha as abordagens do Freud, né? E os contemporâneos do Freud. Eu particularmente vivo falando para vocês que eu não sou lacaniana, eu sou freudiana. Eu sou uma estudiosa do Freud, dos contemporâneos do Freud. Gosto muito do Bion, gosto muito do Zirma. Tem muita gente que fala da psicanálise de uma forma freudiana. Muito legal que se Freud fosse vivo, ele ia continuar estudando. Eu gosto da neurociência. A neurociência também é algo que você faz depois que você tem um curso superior. Nessa formação que eu estou fazendo pela PUC, não tem só psicólogo. Tem engenheiro, tem médico, tem filósofo, tem professor, pedagogo. Tem várias profissões lá. Que a gente tem um grupo de estudo pela internet. Que a gente estuda, que cada um fica estudando. Muito legal essa pós-graduação que eu estou fazendo pela PUC online. Pela PUC Rio Grande do Sul. Muito legal mesmo. Tenho ficado muito feliz com essa pós-graduação. Tem prova, toda semana tem prova. Gente, é uma loucura. Que a gente pensa que você copia a matéria e você vai gravar e pode colar. Que nada, as perguntas parece que é pra pegar a gente. Sabe? E muito bacana. Então, hoje é o dia do psicólogo. 27 de agosto é o dia do psicólogo. E nada é por acaso, né? Eu acho que na vida nada é por acaso. E eu costumo dizer sempre uma frase que parece balela, mas não é. Não fui eu que escolhi ser psicóloga, não. Nunca pensei ser psicóloga. Nunca. Mas quando meu filho nasceu, eu senti uma necessidade muito grande de estudar essas coisas. E foi com o nascimento dele que eu senti desejo. Porque senão, com certeza, eu ia repetir aquele modelo mental de crença que eu tinha aprendido, né? Porque é assim, a gente repete o que a gente aprendeu. E eu fui fazer esse monte de abordagem. E com 42 anos eu fui estudar psicologia. Mas eu me recordo muito, quando eu era jovem, com 9, 10, 11 anos, eu devia gostar muito de ficar falando as coisas, tentar entender as coisas. Eu sei lá o que que eu gostava, que meu pai vivia mandando eu parar de filosofar. E filosofar naquela época era querer ajudar as pessoas, né? Eu sempre gostei de querer tirar as pessoas dos sintomas. Porque eu sempre fui uma criança feliz. Eu me lembro sempre, eu, de uma criança feliz. Uma criança muito alegre, isso não quer dizer que eu não tenha tristeza. Porque se eu não tivesse tristeza, eu teria que estar fora desse mundo. Eu tenho meus momentos de tristeza. Mas talvez seja porque eu produza mais dopamina, serotonina, sabe? E aí eu tenho mais uma... Dentro de mim, eu vejo que eu tenho mais a probabilidade de ver o copo cheio do que o copo meio vazio. Aquela técnicazinha do copo cheio, copo vazio. Você bota água no meio do copo e você pergunta à pessoa, tá meio cheio, meio vazio? Mesmo que esteja meio, eu tenho uma... Dentro de mim, eu vejo mais cheio. Pra mim, é mais automático isso. Eu faço de uma forma automática. E eu era essa criança feliz. Tanto que eu nunca bebi, eu nunca usei drogas, eu nunca... Eu nunca precisei de nada que fosse fora de mim pra me dar felicidade. Porque eu já era. Tanto que eu brinco que se eu usasse cocaína, eu ia subir lá no teto, ficar pendurada no teto de tão eufórica. Porque eu já tenho essa coisa bem natural dentro de mim, essa vontade. Talvez porque eu seja falante, sei lá, não sei. Então, eu gosto de dar aula, eu gosto de explicar, eu gosto de me comunicar. E papai sempre falava. E eu lembro bem que quando eu formei, eu peguei meu diploma e falei, Pai, finalmente, agora eu tô legitimada pra filosofar. Aí ele riu, sabe? E hoje é o aniversário dele. Seria o aniversário dele se ele estivesse aqui. Mas ele não tá, né? Ele já foi na frente. O nosso relacionamento foi cortado. O vínculo, jamais. Jamais esse vínculo vai ser cortado. E eu fico triste sempre, mas ao mesmo tempo eu fico alegre porque é o dia do psicólogo. E nada é por acaso. Então, não fui eu que escolhi a psicologia. Foi a psicologia que me escolheu. Me escolheu mesmo. E eu tenho muito amor por essa profissão que eu abraço, que eu gosto de ser. Eu gosto de ser essa pessoa que ajuda as pessoas a sair do sintoma que elas estão. Por isso que eu tenho a escola, por isso que eu gosto de dar aula, porque eu gosto de ensinar as pessoas. E é tão fácil ensinar. Eu consigo aprender essa coisa difícil e rapidamente ela se torna fácil na minha mente. Eu sei explicar de uma forma fácil. E isso pra mim, eu acho que é um talento que eu devo ter aprendido com a mãe professora. Que minha mãe é professora, minha mãe tem a escola há 50 anos. E eu desde sempre vi minha mãe ensinando e isso eu fui aprendendo. Então é as minhas crenças lá da terapia comportamental cognitiva. São as crenças que eu tenho dentro de mim e a gente repete essas crenças. Por mais que eu tenha fugido de ser professora, tanto que quando eu tinha 17 anos eu já fazia economia. Eu fiz o vestibular, passei em pedagogia, mas não dei conta não. Ela falava que eu tinha que ser a pedagoga da escola dela, mas não dei conta não. O que eu gosto é a andragogia. Eu gosto de ensinar pra adultos. Gogia é ensinar, andra é adultos. Então eu gosto muito. Sabe, então gente, eu convido vocês a hoje a repartir com todos os psicólogos o cumprimento. Porque ser psicólogo é algo fantástico. Todas as profissões são, né? Mas ser psicólogo porque a gente lida com a cabecinha das pessoas. E é muito sério. Por isso que lá na escola de psicanálise eu tenho muita seriedade em formar um psicanalista, em formar um analista. Você pode até sair como teórico da psicanálise, fazer só a formação teórica. Mas como analista, se constituir como analista dá muito mais trabalho. Então, tomara que vocês hoje sejam psicólogos. Eu cumprimento quem é psicólogo, parabéns. Eu fico muito feliz de saber que eu sou fruto dessa profissão. Eu sou uma pessoa muito feliz com o que me escolheu. Eu acho que a psicologia me escolheu. Tá bom, gente? Beijo no coração pra vocês, tá bom? Beijo, tchau.